Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Aras Beija-Flor Acabei de treinar, né? Hoje não deu pra passar muito o amor porque a pista tá muito molhada Mas hoje nesse vídeo eu vou mostrar os cavalos aqui do Aras Beija-Flor Então fica até o finalzinho desse vídeo Já vai deixando logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novidades do canal Bora lá! Olha gente, eu não conheço muitos cavalos daqui, então tipo, sei lá, vou conhecer, enfim Esses aqui são alguns, eu acho que são de hipismo e aquele ali é de tambor Ok, eles estão aqui fora, deixa eu ver se aqui tem algum cavalo, não Aqui, aqui tem um, o nome é Estrelinha, não tem raça, mas ela é linda, né gente? Ó, foca, 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 ai tá difícil Aí, ficou mais ou menos, mas aí ela, que linda Beleza, vamos para o outro, tá quietinho Aqui não tem, aqui não tem, mas nem os cavalos que não estão aqui, de certo ou pra fora Deixa eu ver, aqui tem outro Olha que coisa linda! Eu acho que é um árabe e ele é de hipismo Ele é lindo, né gente? Pra vocês que são aproximados Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Que linda, ou lindo, não sei É lindo, castrado, na verdade, é um macho Aí, que lindo Você é muito lindo, eu adorei você Ele é de hipismo, então provavelmente eu não vou montar nele tão cedo E também se eu fizesse, eu nem sei se eu ia montar, né, porque ele pode ser de cliente Que lindo Lindo, lindo, vamo Aqui tem um Aí, ó, outra belezinha Eu acho que esse aqui é criou Ah, criou Não tem nenhuma informação dele aqui Mas ele é lindo Top, 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 lindo Aqui, gente, vim pra outra baia Bom, aqui não tem cavalo, aqui tem um Já tá selado, sabe que vai ser montado Ah, aqui tem outro Tá quietinho na dele Oi? Tudo bom? Que lindo Aqui não tem Aqui não tem Aqui tem um Aqui, ó Nossa, o dele Tá quietinho, tá na dele Não quero papo Tô na minha Esse aqui é um outro Lindo, hein? Olha que top, gente Chique, chique, chique Aqui não tem, eu acho Chutei Aí, ó Oi, tá quietinho Isso é lindo, cara Sabia? Ah, não É menina Agora que eu vi Entende, foi mal Sério É que eu não conheço Os cavalo daqui Eu olho muito pouco Ok, aqui Tem outra Esse aqui Tá querendo mais um papinho Tá querendo um papo Isso é lindo, sabia? Não sei Dá pra ver aqui se é macho ou fêmea Não tem informação Ah, mas é lindo Aqui tem outro Né? Esse aqui também lindo Maravilhoso, chique Oi? Tudo bom? Tudo jóia? É lindo Tá friozinho em pé dele Gente, é muito gostoso Não é? Negócio carinho Adora Que lindo Esse aqui gosta Esse aqui ama, carinho Já gostei Aqui tem outro Aqui Olha o nome de um canal de um filme Lindo, lindo, lindo Ih, lindo Aí Ele é lindo também Tudo bom? Aqui tem outro Tem informação dele Muito lindo também Perfeito Olha ele Olha ele Deixa eu ver Se tem outro cavalo aqui Tem Aqui Não tem informação dele aqui Mas ele é lindo Já quer atenção Oi? Já quer atenção Perfeito, né gente? Agora eu vou num outro estábulo Olha gente Eu tava andando pra cá Aqui Que tá aqui fora Ó, tá tímido Não quer papo Depois eu vou lá pra dentro Mostrar ele inteiro Tá aqui quietinho Que é papo agora Ai como isso é lindo Eu acho que esse cavalo aqui é de tambor Já ganhou muitas provas Só não sei o nome dele Aqui tem outro Lindeza Oi 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 Tudo bom? Vou chegar devagarinho Ai que lindo Deixa eu ver se tem outro aqui Ai eu não tô vendo gente Ah tá deitado Tá quietinho Ai que lindo Lindo E eu acho que esse aqui também é de tambor Tem genético do Desta Femme Igual aqueles outros três ali Tá ali quietinho E deixar ele quieto Deixa eu ver se aqui tem outro Ah tem outro Ai que lindo Tá linda dele Ele não quer papo Olha a dele Bom gente Agora eu vou ali dentro Por dentro ali do estábulo Ok Mostrar os outros Aqui gente Lando a gente vai aqui pra dentro Esse cavalo aqui é importável Meu treinador acabou de falar Ele é lindo também Eu tô aqui limpando as baias Deixa eu ver Aqui tem outro Ah aquele lá Aquele bai lá Que eu mostrei pra vocês lá fora Tá com capa né Tá um pouquinho frio Esfriou o tempo Oi Tudo bom? Ai que lindo gente Que macrinho Gente ele é da pelagem do spirit Aqui não tá dando pra ver direito Porque tá escuro Aqui informações dele Né Aqui tem outro Também Uma fêmea Muito lindo também Não quer carinho Tá na dele Ou dela na verdade Tá com capa também Porque o tempo esfriou Bastante Né Ok vamos pra outra Aí tem outro Ah aquele cavalo que eu mostrei Aí já tá lindo Oi Oi tudo bom? Oi tudo bom? Isso aqui tem a linhagem Do DASHTAXM E É muito lindo também Ai que lindo 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 Ah gatinho Ok Um pra outro Aqui tem outro cavalo também Informações dele Gente esse cavalo é que eu sou apaixonada Muito lindo também Tá ali quietinho Descansando Tá ali quietinho A dele Então tá Vou deixar ele quietinho Aqui tem outro Informações dele Tá ali na dele também Quietinho Gente eu amo essa pelagem Então de Rio Negro Perfeito Perfeito Deixa eu ver se tem outro cavalo aqui Aqui também Aqui também Azul inteiro Oi que bom Tudo jóia Ai gente a pelagem dele é muito fofinha Vocês não tem noção Muito fofinha Oi Que é muito carinha É É É muito fofinho Olha o fofinho deles Então gente eu acho que esse aqui é o último Se tiver aqui É o último Vou tentar aqui pro lado de fora O negócio tá feio Aqui Esse aqui tá com cara de bravo Cara de bravo Mas ela é muito mocinha Gente Ela é muito mocinha também Ela tem uns dois anos Eu acho Acho que ainda tá pra doma E vai correr tambor também Essa aqui eu conheço um pouco mais Dela Bom gente esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que o vídeo tenha ficado muito legal Mostrei super rapidinho assim Mas Era só isso mesmo Eu não conheço muito os cavaltos aqui Então eu fui conhecendo com vocês Se gostou deixa o seu like Ativa o sininho E se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então é isso Um beijão pra vocês E até mais Ah E vão assistir Esses outros vídeos aqui Vai lá Clica lá Tô dando tempo aí pra vocês Tchau E assim ficou pronto.